Nós somos os melhores do universo. E queres ser meu súbdito? Claro. Então, vais ter de esforçar mais. Ele veio do meio das estrelas. Caiu no maio do nada. Está lá a tua espera. Vocês aqui não se transformam ao penal. Não. Só por dentro. Ele é... Mano. Astro-mano. É alcunha. O que é que tu fazes? Sim. Arqueólogo. Plantolo. Plantolo. Eu vou dizer algo de novo. Tu és um amigo meu de infância que eu já não vi há muito tempo. Pronto. E é de cá passar uns dias a casa. Ok. Mas o que é que é um amigo de infância? Estás presente ou não estás presente? Estou presente. Estás aqui comigo ou estás? Estou aqui contigo. Tu és o melhor recero-uano que eu já conheci. Eu já conheci pais cinco hoje. Então já vens todo cagado, pá. O que é que é o melhor amigo de infância sempre? Hum? Numa luta entre dois mundos... Andas por mim! A amizade é tudo o que tem. Eles vão precisar de andamento. Andamento, rapaz! Karaté. Música. E, claro... Jolas. Onde é que ele está? Preparem-se para levar com um rock na cara. Nos subúrguios de Lisboa, uma inesperada amizade intergalática transforma-se numa missão inadiável. Não posso. Minha missão está a terminar. Mas eu não perco. Astro-humano. Descobrir o que é o amor para fazer chegar o seu poder a outras galáxias. Agora, é entre nós dois. Uma série do Outro Mundo. E aí E aí E aí